A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Foi quitada nesta terça-feira a parcela de R$ 272 milhões da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, que estava atrasada desde a virada do ano. A Secretaria da Fazenda pagou a prestação referente ao mês de dezembro com a ajuda de R$ 188 milhões do ICMS dos setores de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. O pagamento encerrou o bloqueio das contas que havia sido determinado pelo governo federal em função do atraso no acerto da parcela. Logo após o anúncio do bloqueio, na segunda-feira, a Fazenda já havia transferido cerca de R$ 84 milhões. O repasse para o pagamento do débito com a União vem sendo atrasado desde abril de 2015, o que já havia provocado o sequestro de valores nas contas do Rio Grande do Sul outras cinco vezes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho